...dividida com o arcão, defesaça do goleiro, a sobra! É, Caramba! Gol! Gol! Do Pelota! Tem bola parada, direto pro gol, tentativa de cabeça! Não tá valendo mais... Porque o Silvio afastando o perigo. E vem mais o Juventude, o cruzamento! Gol! 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 Gol, do Juventude! Olha a bola no meio, perigosa do João Vieira, colocou lá na frente pro Wesley! Vai ser expulso! Menos um, o Juventude! autorizou o árbitro, vem batida perigosa, Marcelo, um também Pelotas, quando autoriza o árbitro, mais uma vez, Marcelo, coloca ela dentro da grande área, buscando o marcão, bate e rebate, ela tá viva na tentativa do chute, meio desequilibrado por ali, o Wesley levou perigo, e de novo, vai tentar o levantamento na primeira trave, tentativa de cabeça na sombra, Gol do Pelota! ...para o Juventude, já autorizou o árbitro de perna esquerda, golaço! Gol do Juventude! Autorizou o árbitro, Marcelo, de perna direita, pra dentro da grande área de cabeça! Gol do Pelotas! Corridinha de perna direita, defesa do Gabriel Leite, assobra o rebote de novo, Gabriel! Muita vibração dos jogadores do Pelotas, tá no chão o Gabriel Leite, o João Paulo...